Tá nervoso com o tomado de chulé, cara? Tá muito nervosinho. Não, cara, olha só. Ó, vamos lá atrás deles. Como é que consegue? Eu tô 50 por hora, cara. Eu demoraria, se ficasse assim o tempo todo, duas horas pra chegar em casa. Não, já não, três horas pra chegar em casa. Isso sem parar, assim, o tempo todo. Se for assim. Geralmente para porque tem acidente na... Não, tem sinal, tem que parar, não, tem que ser quebra-mola, tem acessibilidade. Como? Eu já fiz uma vez em 45 minutos e não sabia. Ela não tá nem correndo, correndo, não. Eu tava rápido. Imagina. Meu filho não tava cronometrando sem eu saber. Quando eu cheguei de casa, você fez em 45 minutos, mano. Aí tá ela junto contigo? Não, eu tava com o carro. Eu acho que não era tudo, ela não lembro. Eu acho que sim. Vamos lá. Vamos lá.